Eu quero que vocês façam bonito, quem vai fazer bonito levanta a mão Diga para quem está do lado aí, solta a voz meu irmão Solta a voz meu irmão Vamos fazer bonito para Jesus Diga, eu e você somos um Em Cristo Jesus Com vocês então aplaudindo bem forte, cantora Cristiane Glória a Deus Cadê o povo de Deus aí? Levanta a mão e salve a mulher Paz irmão, você está vencendo a vida Quem crê que Jesus está aqui nessa taxa maravilhosa Só quem ama Jesus, pode botar mais o Lebeck também Quem ama Jesus, segura pra cá, todo mundo pro lado aí de bastão Jesus Tu és meu Senhor Brilha em mim tua luz Brilha em mim tua luz E o teu grande amor Aleluia Que invade o meu ser Aleluia Que invade o meu ser Aleluia Que invade o meu ser Aleluia E agora? E agora? Eu estou chorando Tão triste Minha alma confessa Que tu existes Eu clamo teu nome Em oração Quem? Jesus Eu sinto Eu sinto Sua mão Do meu rosto A sagar Tudo a voz Dizendo Não precisa chorar Eu estou contigo Eu sou Meu amigo E vim te ajudar Jesus está aqui pra te ajudar Nesta tarde Te amo Jesus O teu coração Bem lindo pra Jesus Tu és meu Senhor É o meu amor Brilha em mim tua luz E o teu grande amor E o teu grande amor Amor e a finza De o meu ser Mais uma vez Te amo Bem lindo pra Jesus Tu és meu És o nosso Senhor Brilha aqui hoje Brilha em mim O teu grande amor Jesus E o teu grande amor Iná de o meu ser Aleluia Quem vem adorou a Jesus Nesta praça Levanta a sua mão Exalte Jesus Não está aqui Jesus Tem milagre Tem vitória Tem bênção Pra todo aquele Que abriu seu coração Aqui hoje Jesus Não está aqui Pra mudar histórias Amém? Declare comigo Se o mundo Se o homem Me interesse Cantar com Jesus O que? Ser lavado do sangue E ele perdeu A cruz Eu tenho certeza Que este mundo O que? Seria feliz Ao invés dos canhões Ao invés dos canhões Um aperto de mão O amor de Jesus Explodindo os corações E todos cantando No nosso voz O que? Esta canção Então declare o teu amor A Jesus Cristo Te amo Jesus Recebe Jesus Tu és meu Senhor És o meu Senhor Brilha Brilha em mim Tu é o amor E o teu grande amor E o teu grande amor Aleluia Que invade o teu ser Mais poderes Te amo Levante as suas mãos Pra eles Tu és meu Que é o nosso Senhor Brilha nessa tarde Brilha em mim Brilha Jesus Aqui hoje E o teu grande amor Aleluia Que invade o meu ser Que invade o meu ser Com teu coração Com tua alma E forte Te amo Jesus Aleluia Vem pra Jesus Tu és meu Senhor Brilha em mim Brilha em mim Tua luz E o teu grande amor E o teu grande amor Que invade o meu ser Só mais uma vez Só mais uma vez Te amo Te amo Jesus Tá bonito Jesus É digno Tu és Meu Senhor É o nosso Senhor Brilha Jesus Brilha Brilha em mim Tu és De teu grande amor E o teu grande amor Aleluia Que invade o meu ser Se o mundo entendesse Se o mundo entendesse O que é andar com Jesus E o que? Ser lavado no sangue Que ele perdeu na cruz Eu tenho certeza Que este mundo o que? Seria feliz Ao invés dos canhões Ao invés dos canhões O aperto de mão O amor de Jesus Esclonde em dois corações E todos cantando Numa só voz O que? Esta canção Então diga pra Jesus Que o aberto de mão Só nos ouvir Te amo Jesus Recebe Jesus A nossa adoração Tu és Tu és O nosso Senhor Brilha aqui hoje Brilha em mim Tu é E o teu grande amor Nesta cidade E o teu grande amor Glória Que invade o meu ser Só mais uma vez Te amo Jesus Oh Jesus Obrigado Tu és Meu ser Oh Senhor Tu nos alastes Primeiro Brilha em mim Tu ouve Brilha Brilha aqui hoje E o teu grande amor Que invade o meu ser Quem tá sentindo Esse Jesus maravilhoso Só quem tá sentindo A plena Jesus Faz barulho aí Faz barulho Jesus Está aqui Nesta praça Jesus Jesus chegou Pra fazer milagres Aqui hoje Quem crê que hoje É tarde de milagre Hoje é tarde de cura De salvação De alegria Jesus Jesus está aqui Tudo que eu preciso Tudo que você precisa Jesus tem pra dar Ele é o único que pode Abençoar essa cidade Amém irmãos? Ele é o único que pode Mudar a história Olha pra quem tá perto Olha pra quem tá perto de você Dá um sorriso lindo Pra quem tá perto de você Vai lá Mostra seus dentes lindos Que Jesus te deu Se não tem mais dente Não tem problema Mostra tua gengiva linda Amados Obrigada Você olha pra pessoa Que tá perto de você Jesus te ama demais Por isso você tá aqui hoje Nessa praça Viu? Jesus te ama Pessoa que tá debaixo das águas Aí Catando uma sombrinha Fica à vontade aí Pra levar Jesus De mais da árvore Nós estamos aqui Pra declarar Que Jesus Cristo É o nosso Senhor Que nós amamos Ele Porque Ele nos amou primeiro Se entregando Pra cada um Que aqui está Né? E eu creio que hoje Vai ser uma festa Maravilhosa Até o último segundo Dessa reunião aqui Eu quero agradecer antes A toda a liderança Os pastores O conselho de pastores Né? Pelo A confiança e o convite De convidar-nos Para estarmos aqui Né? Pastor José Né? Que também Está nos ajudando Nos abençoando Com a sua filha E com toda a liderança Dos pastores Estaremos logo após Na sua igreja Hoje à noite Amanhã em Vaporé Né pastor? Vamos fazer uma turnê Aqui perto dos irmãos Eu estava no Rio de Janeiro Um abraço pro Rio Pra vocês Amém irmãos? Eu sou de Porto Alegre A gente estava lá no Rio E estávamos louvando ao Senhor Na quadra de samba Na mocidade Só Jesus faz isso Né? Olha a glória Aí saí do Rio de Janeiro Lá põe uma festa Labaredes de fogo Seminário Labaredes de fogo Fomos Estavam André Maladão Soraya Moraes Também Aí fomos pra Rio Grande Aqui no Rio Grande do Sul Aí lá também Foi em cima do caminhão Só que era o topo disso aqui Então eu estou chique Estou baixinho agora aqui Só que aqui Eu estou de sol Senão vocês não me enxergam Né irmão? Deixa eu tirar o sol Até ficar aqui Glória a Deus Então olha pra quem está perto Ele está aqui Ele está aqui pra fazer milagres O dono do milagre Está aqui Então vamos cantar com alegria Porque já caiu por terra Toda muralha espiritual Quem crê? Jesus vai ter no topo dos terras Nessa praça que eu vejo Vamos lá Pode soltar Isso Bem lindo pra Jesus Vamos lá Vamos dar mais tempo Valeu Procurei vários caminhos Na certeza de encontrar Alguém que pudesse Minha vida transformar E de tanto E de tanto Procurar Um dia eu me cansei E a Deus eu perguntei Aonde? Aonde tu estás? Estou aqui Estou aqui Mas não com vocês nem chegam Uma hora de nos dividir Até mesmo no olhar Foram-te os teus pecados Que fizeram separar A distância que resisti Tente peito chorar Aleluia 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 Jesus está aqui Na minha vida No rei Obrigado Jesus Cristo Pela tua presença Que é real Em nosso meio Obrigado Jesus E agora preste a atenção E tu ainda perguntas E tu ainda perguntas Para muitos quem sou eu Sou aquele que um dia Então não dá pra ver O meu sangue O meu sangue escorria Espalhou-se pelo chão Nesta hora eu pensava Nesta hora eu pensava Em te dar a salvação Estou aqui Estou aqui Mas não com vocês nem chegam Uma parede Então se dividir Até mesmo no olhar Foram-te os teus pecados Que fizeram separar A distância que existia E tem de peito chorar Só quem crê que Jesus Espera que levanta o braço E dá um barulho Albreta do Júbila Igreja Vamos lá Procurei vários caminhos Na certeza de encontrar alguém Alguém que pudesse Minha vida transformar E de tanto procurar E de tanto procurar Onde é onde eu sei E ao Deus eu perguntei Aonde? Aonde tu está? Estou aqui Estou aqui Mas não com vocês nem chegam Uma parede Então se dividir Até mesmo no olhar Foram-te os teus pecados Que fizeram separar A distância que existia E tem de peito chorar Só com as palmas lá em cima Estou aqui Mas não com vocês nem chegam Uma parede nos te pedir Até mesmo no olhar E até mesmo no olhar Foram-te os teus pecados Que fizeram separar A distância que existia E tem de peito chorar E tem de peito chorar E tem de peito chorar Aleluia Vamos aplaudir E pode Jesus Cristo!